Música O lado pede o Ananias, a bola foi pra ele, dominou o João Ananias, o chute, rasteiro pro gol! Gol! Gol do Santadruz, João Ananias, é o nome da feira, solta de novo o gol do João Ananias, o cruzamento foi na medida, Ricardo Bueno com uma grande arrancada. Ananias passou, pediu, recebeu na área, o cruzamento, o barbio pro gol! Gol! Gol do Santadruz, o Inha Márbio! É pro Nazário, Lennon vai de centro, avante, o cruzamento é pro Lennon, João Ananias, sobra do Bruno Mendes, bateu pro gol! João Ananias de novo cortou! Música 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 Música